. 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 Isto está a dirigir, não acaba mais, ali do hot-toc. Isto está a dirigir, não acaba mais, vai lá de frente para eu parar. Estão a dirigir o tirador ali, pá. Aqueles perdidos a sentar, não é? Não esforços mais, espera aí. É que isto está a dirigir, mas não está a calcar.